Eu achei que o samba e o rap caminhavam muito juntos, né, cara? A atitude do samba e a atitude do rap sempre foram muito iguais. Eu sempre achei isso pra caramba. Sempre me veio a ideia de fazer um disco disso. Alô? Alô? Back. Alô? Ah, valeu. BBB A procura cura da batida, batida, batida perfeita. A procura cura da batida, batida perfeita. A procura da batida perfeita. Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro. No ruim faz a fézinha, que é tudo por dinheiro. Solto na Babilônia, lá, procura a paz. Perderam o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia. Entrou no ponto do canalha que fazia acontecer. Agora é artista, não se misturar com a prebe. Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe. Iatim, Botafogo, apartamento, Ipanema. Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema. Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis. Não é um saco de dinheiro que me deixa feliz. E sim, a força do samba, a força do rap. O MC que é partideiro, o bumbum que vira esquete. É meu som, que mostra muito bem o que eu sou. Onde cresci, onde ando, onde fica, onde eu vou. Samba! A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita Chega!